A CIDADE NO BRASIL 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 Então, na verdade, eu estou preparando as pessoas que acessam, que se comunicam comigo a serem consumidores mais conscientes. E sair do não, ah, do eu não consigo, eu não tenho acesso eu não posso, eu isso, eu aquilo Ok, então vai para o sim O que você pode? Eu fui me interessando por esses pequenos projetos e isso é muito legal, né? Porque são pequenas marcas, pessoas que estão ali envolvidas com os projetos de vida mesmo inseridas nisso. Isso move, acho que assim, até mais do que os negócios em si, as pessoas. Conforme você vai tua frequência mesmo vai mudando, tem outros produtos que vão te atraindo, né? Tem outras relações que vão te atraindo e que você atrai também. Hoje não tem mais segredo. Se a pessoa estiver minimamente acordada com o olho aberto, ela sabe de todos os poréns. A gente está com uma mudança de condição, né? Assim, da natureza mesmo de como a gente trata de como a gente aborda esses assuntos. Eu acho que esse é um tema que vai crescer muito. e eu acho que as pessoas que estão mudando, que estão querendo mais verdade, mais luz no fim do túnel, mais horizonte, mais significância, mais sentido para a sua vida, o que elas estão querendo ver? A maioria das pessoas comem coisas que não é comida, né? Mesmo a pessoa consciente e saudável, porque os profissionais da saúde orientam a pessoa para falar de calorias, para falar de fazer matemática na hora de comer e não os nutrientes reais, né? O que é importante é o alimento natural, é o alimento como ele vem da natureza. Quando o alimento é muito, muito ovo verde bonito, pode ter certeza que ali tem uma maquiagem, tem todo um cuidado que fica lindo por fora, mas ele fica muito vulnerável por dentro em termos de poder nutricional e tal. Um produto, um cosmético, ou mesmo um produto, uma comida, a cultura do medo está muito presente, né? Medo, ah, não posso ficar doente, eu não posso isso, não posso aquilo. Então é melhor eu comprar um produto aqui, encaixotado de tal forma, que vende de tal forma que eu acredito que isso reduz o meu medo, né? E você acaba nem sabendo mais quem está por trás daquilo. O consumo pode ser usado para você mostrar o que você acredita? Então assim, você comprar na feirinha do orgânico e não comprar lá na rede de supermercado, se todo mundo fizer, você está mostrando um caminho para a sociedade. Às vezes eu pago algumas coisas mais, mas eu faço questão, porque isso é uma ação civil, assim, a gente tem que fazer isso. Nessa questão do que você dá, orgânico não é uma frescura, orgânico é uma opção inteligente. Outra coisa, passar na pele o que eu poderia ingerir. Isso começou a ficar muito, para mim, muito refinado, assim, também com o tempo, assim, de começar a usar coisas no meu corpo e comigo, assim, eu não uso ainda 100%, mas eu estou nesse processo, assim. Eles tinham uma, tipo uma rotisserie padaria e a lojinha de cosméticos, mesmo os donos. Ou seja, essa relação de comida com cosméticos, para mim já estava lá e aquilo me fascinava.